Olá pessoal, segue mais um vídeo Hoje eu estou aqui para mostrar 3 miniaturas muito bacanas Duas variações do Honda S2000 E mais uma variação diferente Que saiu em 2020 Do Prelude Vou mostrar primeiro o Prelude Essa segunda variação Essa segunda cor que eu achei em 2020 Agora eu achei nesse azul Eu já tinha achado um prata, se eu não me engano Um cinza escuro Agora eu achei esse azul metálico Muito lindo Prelude Bem bacana Essa coleção da Honda Bem legal Curti demais Deveria ter trago aqui A outra variação para mostrar os dois juntos E eu achei esses dois S200 Bem legal Mostrar primeiro esse verde Primeiro aqui 2018 cartela Mas saiu agora em 2020 Que eu encontrei Nesses últimos lotes Que apareceram aqui na minha cidade Muito lindo Muito lindo Essa roda ficou Os pneus aqui Ficou bem legal Com essa roda E dessa versão aqui Amarela Ó Os farais pintados A lanterna podia estar pintada também Seria bem legal Todos da coleção Todos da coleção Honda Esse aqui é o 4 de 5 E esse cara aqui É 1 de 5 Nessa avaliação aqui Qual é o seu Podileto Já encontraram eles? Tem interesse? Não sei Eu assim que vi Curti muito Eu já havia apresentado Esses dois áudios No vídeo passado Mas enfim Hoje o foco Era apenas Esses Honda Então é pessoal Se gostou do vídeo Deixe seu like Deixe seu comentário Já vou deixar gravado Os outros vídeos E postando aos poucos Até o próximo vídeo Valeu